E a gente volta agora com o quadro Sala de Visitas. Muito bem, para a nossa satisfação recebemos hoje o presidente da FACISC, Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina, o empresário Jones Zulauf. Jones, satisfação tê-lo aqui? Cláudio, é uma alegria, estamos nos reencontrando. É verdade. É uma satisfação muito grande, agora sim, em nome da nossa federação, estar aqui para contar alguma coisa das nossas atividades, nossos propósitos. E antes de entrar nas metas da associação, a assessoria de imprensa da FACISC mandou a informação de que a entidade aplaudia a desativação de 15 das 36 regionais. É por aí? Com certeza, com certeza. Aplaudimos mesmo, isso acaba sendo o objetivo que nós temos há muito tempo, criticando forte e veementemente essa estrutura que se criou em Santa Catarina, eu diria até extremamente ineficaz, ineficiente e difícil de justificar, em existir. Custa caro e realmente a posição do empresariado é... Ou seja, enxugar a máquina na atividade de meio para que sobrem recursos para a atividade de fim. Essa é a prioridade, não me parece, Júlio? Exatamente, é a posição do próprio governador, acho que agora no momento até estrategicamente bem lançado para chegar no governo, embora ele estivesse lá, mas enfim, um ato que merece aplausos e incentivo para que isso seja ampliado. Agora eu vi também uma manifestação da FACISC com relação à reforma da Previdência, que acabou sendo adiada para 2019. Era preemente a aprovação, não é, Zuló? Sim, nós fizemos um movimento que, na realidade, foi combinado. Isso é consenso de todo mundo empresarial de Santa Catarina, no COFEM, uma reunião lá na FIESTA. Uma confederação, não é? Sim, e nós já tínhamos um trabalho pronto e ele foi para a mídia. Ele foi para que a sociedade saiba disso, que os nossos representantes no parlamento saibam disso e para que, enfim, se busque aí uma racionalidade dentro desse tema tão delicado. Infelizmente, acabou sendo frustrado com o movimento ocorrido. Vai ficar para o próximo presidente. Mas, apesar de toda a turbulência política, ética, em função de Operação Lava Jato e tudo mais, do Laufe, eu lhe perguntaria, animado com a situação econômica, apesar de todas essas situações? Nós somos realistas. Ainda está muito difícil. A realidade ainda é... Já melhorou. Melhorou. Mas tem muito o que melhorar, não é? O que melhorou é a expectativa e alguns indicadores de que a curva se inverte. Nós estamos caminhando para a retomada. É que chega eles ao fundo do poço, não é? Não é momento para festejar, não. Nós temos ainda as empresas em dificuldades estruturais muito sérias. A própria geração de emprego ainda está muito controlada, não é? Sem dúvida. Embora Santa Catarina seja um grande exemplo para o país. É verdade. Mas sofremos aí um viés de ordem estrutural. O governo não consegue atender o que a iniciativa privada precisa. E, nesse sentido, a recuperação será gradual e lenta. Sabemos disso. E a contribuição da FASISC nesse contexto? Quais são as grandes métodas, as prioridades da entidade? A primeira razão de existência da FASISC é fazer exatamente a representação. Nós temos 128 associações empresariais no Estado. São as associações comerciais. Ou seja, estamos falando mais de um terço dos municípios, não é? Elas têm em seus quadros somados mais de 35 mil empresas. Quer dizer, a capilaridade nossa é muito grande. E cumpre aqui, para a federação, o papel de fazer a voz dessa gente toda. Do menor empresário, com muito valor, ao grande empreendedor. Nós precisamos, sim, fazer com que algumas coisas sejam alinhadas. Por exemplo, o Estado ser menos voraz na sua busca constante de recursos por tributos. Felizmente, Santa Catarina está desenvolvendo bem. Estamos agora com uma situação de controle. E continuaremos fazendo esse tipo de postura. Segurar o Estado para não cobrar muito. Buscar investimentos do Estado na infraestrutura. E liberdade para a gente poder produzir e crescer. Agora, os investimentos logísticos de infraestrutura são indispensáveis, não é, Zulauf? Fundamentais. Com a crise que estamos vivendo, nós já temos gargalos. Nós temos gargalos, todos conhecem isso e vivem isso. São estrutura rodoviária, estrutura aeroportuária. Temos ainda situações delicadíssimas. Por exemplo, quem não é do ramo, talvez não perceba, mas há um movimento da Receita Federal nos portos, aeroportos, causando transtornos incomensuráveis. E nós temos que suportar tudo isso. E o nosso Estado, com esse corredor portuário que tem, a questão ferroviária precisava ser vista em algum momento. É inaceitável que tudo seja pela via rodoviária. O empreendedor, o empresário, é um otimista por natureza. Tantas expectativas como nós temos, com a duplicação da 101, as aeroportos que devagarinho vão chegando aí, há um projeto da Valec, apresentado em Florianópolis, há uns 12 anos atrás. Trouxe esse projeto, ligando via ferroviária o porto de Imbituba até o sul do Paraná, ou até o Paraná. Isso seria, assim, a grande glória, ligando Itajaí... São Francisco, Itapuá, Laguna, Imbituba... Lógico, ainda é interligado com a rede do Estado. Infelizmente, ainda estamos na torcida de que isso se torne... A nossa representação política tem que estar unida e pressionando. Essa que é a grande verdade. Mestre João Nizulauf, satisfação, grande revelo, bem como sempre, e sucesso. Sucesso. Conte com a gente. Obrigado. Grande abraço.